Cida é dessas artistas, Cida é dessas pessoas que não fica no casulo, é artista que vai para a rua, é artista que se mobiliza, é artista que faz acontecer teimosamente. A gente precisa dessas pessoas que se articulam, dessas pessoas que têm muita vontade para realizar as coisas, né? Então ela realiza como artista, ela realiza como mulher, ela realiza como amiga e ela realiza sobretudo como teimosa, como sertaneja que ela é. Precisamos da Cida para exatamente seguir junto ali, modificando as coisas e melhorando as coisas. Vou para você, Cida. De Cida você também. Cidadania e o povo então decida, cidadã, cidadania.